Quando eu te amei, foi possível repetir meu corpo Quando o sol saí, quando amar não faz, não diz o que Dizia outra pessoa que não era ela, dona do seu coração Quando eu te amei, foi possível repetir meu corpo Quando o sol saí, quando amar não faz, não diz o que Dizia outra pessoa que não era ela, dona do seu coração Até quando vou ter que ficar, com a vontade ter que esperar Você até quando a solidão virá zombar de mim Até quando a tristeza ser a minha companheira Até quando, até quando vou ter que esperar Quando eu te amei, foi possível repetir meu corpo Quando o sol saí, quando amar não faz, não diz o que Dizia outra pessoa que não era ela, dona do seu coração Quando eu te amei, foi possível repetir meu corpo Quando o sol saí, quando amar não faz, não diz o que Dizia outra pessoa que não era ela, dona do seu coração Até quando vou ter que ficar, com a vontade ter que esperar Com você até quando a solidão virá zombar de mim Até quando a tristeza ser a minha companheira Até quando, até quando vou ter que esperar Quando eu te amei, foi possível repetir meu corpo Quando o sol saí, quando amar não faz, não diz o que Dizia outra pessoa que não era ela, dona do seu coração Quando eu te amei, foi possível repetir meu corpo Quando o sol saí, quando amar não faz, não diz o que Dizia outra pessoa que não era ela, dona do seu coração Dizia outra pessoa que não era ela, dona do seu coração Quando a primeira pessoa que não era, dona do seu coração Um abraço pra não era ela, dona do seu coração